Olá amigos do programa FESC Aventura Bushcraft Brasil, estamos aqui na Serra do Facão Vamos acompanhar lá, o pessoal chegou com o peixão, vamos lá ver 55 e meio 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 56 e meio isso garoto solta aí de frente para nós no limpo calma um pouquinho, oxigena ele, não solta agora não, deixa eu fazer uma tomada aqui comigo afunda ele e levanta aí devagarinho por favor, bem devagar agora vai soltar bem devagarinho é bom de soltar, bem devagar valeu vai lá é fiscal também, fiscal, hein caroto 50 em cima acima de 50 em cima parabéns assina aí, o gol de primeiro olha de bom não ainda vai, vai vai, vai vai, vai fiscal do Nores verde acima de 50, parabéns viu, equipe do Riad de Uberlând boa boa valeu galera é, sobe aí depois você assina entendeu Soja, ele ganhou ahhh faça que o peixe está sofrer olha só fotinho do azul aí esse tabão de foto, tem azulinho vai aí põe põe pra frente por favor mais pra frente aqui aí igual aquele esquema pra soltar bem devagarinho dentro da água aí aquele esquema devagarinho aí levanta ele agora direi pra lá isso não solta não hein põe a mão debaixo da barriga dele aí agora vou soltar olha aêêê¡ é isso aí pessoal o programa do pescaventura B Tort hors do Brasil olha aí ó tá chegando o peixão aqui na Serra do Facão, hein, Catalão a galera aí fiscal fechou uma cota ai parabéns, parabéns, equipe e ai companheiro parabéns, velho valeu qual o nome da equipe multinaut um grande abraço boa sorte por você É isso aí companheiros do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil O pessoal da Multináutica aí Pegou grandes peixes A equipe Multináutica de Uberlândia Diretamente aqui da Serra do Patrão em Catalão Já já a gente volta com mais informação pra você Diretamente de Catalão, Estado de Goiás Do programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri